Fala aí, pessoal. Beleza? Agora é pra mais um vídeo. Eu tô com o Louie, com o Volter, Aroldo e Avelar. A gente tá com o Aroldo. Então, Avelar e Aroldo e o canal do Tintin, do Louie, tá aqui na descrição. Eu sempre começo com o Volter, aí a Louie... Nisse, já que tu quer começar, faz a minha aí. Tu come o anos do amiguinho, né? Ô, Nisse, caceta. Pô, Volter, né? Que que foi, cara? Que que foi? Já que tu quer começar, faz a minha aí. Nem ele começa, falei. E aí, galerinha do canal Louie Joe, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui pra fazer mais uma ranked. E... te divertir muito! Com o Valter, o Valter! Dá uma pausa. Ele dá uma pausa. Avelar! Tá pensando. Avelar! Solta aqui, hein. Solta um Valter! Não é o Thiago, é o Valter! Uhuuu! Iliiii! Puta que pariu! Puta que pariu! Ai, eu vou ficar aqui, entendeu? Vou colocar ela aqui, tem que ser muito macho pra passar. Eu gosto muito de arroz! Arrozinhinho! Lobinho! Eu gosto muito de feijão! Aquele feijão! Eu gosto muito de xereca! Tchuuu! 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 Pô, o cara não morre não! Tchuuu! E agora é o Drone da Twitch que não morre! Colocando a mina! Como você mata algo que não tem vida, Tchuuu! 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 Era exatamente isso que eu ia falar! Mentira da minha boca! Ele tem vida! Depois eu boto na tua boca de novo, cara! Tá bom! Obrigado! Pô, eu tô defendendo o servidor como ninguém, filhão! Pra que que eu paro aí? Pra que que eu paro? Eu sou aro! Aí é que vai descer na escada aí, eu boto! Ou no... Nossa pô! Ah! Mentira! Imbana tá na escada ali! Tá na escada! Ela é retardada! Ela vai fazer um pixel na B! Tem outro! Tem aí no servidor, Thiago! Ele caiu na minha mina! Calma, calma! Vai na... Vai... Usou o sapão, né? O sapão vai te dar muito mais visão! Aí! Vai velar! Vai velar! Boa! 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 Calma! 2V1! Calma! É de vocês! Quem que é? Não interessa quem não! É esse! É esse! Calma! Vocês não vão morrer pro... O Timão Z, não! Deve ser coisa que... Calma, Thiago! Muita calma! Tiago! Muita calma! Ô, Tintin! Para de falar um pouco, mano! Porra! Eu não tô escutando, velho! Porra! Eu não tô escutando ela andar, mano! Você tá falando porra! Calma! Sai do rosto, porra! Vai se aproximando, mano! Vou te acertar! Opa, ele tá sendo feito! Não sei! Ela vai descer aí! Vai descer aí! Boa! Calma, calma! Tintin! 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 Eu não sei mais que jogue esse jogo, velho! Tem preconceito com quem não fala? Não, cara. Mas já que a gente fala, vamos lá, né, cara? Ah, entendi. Então quem não fala não pode jogar videogame. E quem não pode? Não, não pode. Agora você explica. Ah, então quer dizer que você tem preconceito com outro tipo de coisa? Tenho. Caramba! Quem é racista? É isso mesmo? É isso mesmo? É isso mesmo? É isso mesmo? Racista? Sério? Não esperava. Tem um cara que faz vídeos com a tag fingindo ser racista, fingindo ser homossexual. Ele só pega minuinha e faz vídeos assim, cara. Como assim? Isso é legal? Não, não é legal. Você não pode fingir ser racista. Por que não? Não é correto ser racista. Então você não pode fingir nem ser, entendeu? Por que eu não posso fingir? Meu Deus. Você não pode fazer essa merda aí também. Ah, Titi, eu puxei o drone e o cara apareceu. Gravei o drone. Boa. Acho que o cara vai fazer a maior play de ela aqui. Você derrubou o desativador. Ahn... Aí, deixei o dropeado e o clube aqui na área aberta, hein. Identificadores de dispositivos ativos. Rastreando o perigo. Alguém tem drone pra saber se tem nego servidor e tal, essas coisas? Tem nego servidor. Peguei. 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 Nisse, vou deixar o desativador por sua conta. Tem mais um aqui. Não, vai tomar no cu. Ah! Tá aqui, tá aqui. Calma, calma. Bem mole, eu achei que só tinha um. Fiz merda. Achei que só tinha um Jäger. Calma, calma, Nisse. Agora eu não deixei só o defuso, eu deixei a ranked nas suas mãos. Ele tá dentro do bomb, eu acho. Sim, sim. Vai deitado agora. Nossos aliados foram eliminados. Tá bom, tá bom. Fiz merda. Achei que só tinha um Jäger, mas aí tinha ela também. Boa, boa, boa. Jogou seu básico. Nossa. Bracildo. São nove só. Boa, boa. Cala a boca aí, tá. O Jäger é grego e tu é peludo. Que isso, cara? Como tu sabe disso, tá? Que isso, cara. Caralho. 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 É isso. Falar que a Elé é muito boa. É, mas... Mais bons de quem sabe, né, cara? Quem sabe, né, cara? Quem sabe, né, cara? É, é... Veio de origem grega, sabe? Minha família, ela... Gostava muito de gregos. Tá faltando reforço aqui, tá? Os gregos estão dos gregos. Os gregos estão dos gregos. Ah, não sei. Tá, eu vi um caço aqui. Bala! 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 Bala, ele comemora. Nunca vi bobinho pra cara. Bobinho, titibobinho. Que que é isso, cara? Sai doisinha! Sai doisinha! Sai doisinha! Sai doisinha! Ih, caraca! Que que é isso, cara? Chorizo. Eu vou pra casual depois de sair daqui. Eu vou jogar lá na minha conta nova. Lá, o pk malzinho. Boa! O pk na tag é só pro esporte. Fala aí, Thiago. Beleza? Thiago, tem um cara no corredor na tua frente. Corredor na tua frente. Corredor na tua frente. Ô, Walter, para de trolar. Se for falar, fala a verdade. Falou animado, eu já sabia que era mentira. Ele saiu da cabeça. Ele saiu da cabeça. Boa, Tintin. É aí, dropou o TheFruiser. Melhor ela, velho. Aonde que tá o TheFruiser? Na porta da cozinha, a barra era aberta ali, mas calma. Quebraram de jacau aqui embaixo, hein? Mentira! Mentira! Beleza, então. Deixa eu ver essa câmera. Aonde, Pedro Bial? Na área aberta. Tá geral na área aberta. Já é, Pedro Bial. Já tinha saído. Tá. É um ladinho, Bial. Boa, boa, boa. Nossa, baliga o Pedro Bial. Não pôr o TheFruiser, Pedro Bial. Bial. Não. Ah, tem um cara ali, Pedro Bial. Eu laguei ainda, travei na escada, Pedro Bial. Tiago, Tiago, vai por cima aí. Vai por cima aí, marcar o TheFruiser. Ô, ô, Tiago, o TheFruiser tá aí bem baixo de tu aí. Vai ficar, mas... Mas tem uma Ashe e uma... Cuidado aí que deve ter... Deve ter por aí. Deve ter por aí. Eu acho forte. Minha mina foi ativada. Alguém tentou entrar no bomb aí. Tá plantando, tá plantando. Pula aí, Tiago. Pula aí, Tiago. Tá plantando, tá plantando, tá plantando. Tá atrás de tu, Tiago. O bomb não é lá embaixo, não. É, o bomb não é lá embaixo, não, né, cara. Titi ficou falando na play. Defusor, defusor. Vamos, um. Boa. Muito. Muito, velho. Muito, cara. Caralho. Puta. Eu sou foda. Doi muito. Tá se salvando os games. Caralho. Caralho. Não é génial. Muito. E é, aconteceu comigo agora do drone de 70kg, que não sobe a bomba, agora subiu. Aê, se avelar tá babaca, só porque fiz dois clutches, tá achando que veio, pô. É, eu sou gentil, sou gay, e falo do lance dos outros. Ai, ai, cara. Tá muito objetivo. Notou o Bogã. Não, tá, perdoa. Depois eu tenho que assistir esse vídeo aqui, passei uma noite na piscina. Vai ser legal. Vou, é um 24 horas, né, pô. Já viu da casa nova? Filho da puta. Já. Já. É troca. Tem dois registros. Ô, Gio, tem aonde? Dois registros. Ok, ok. Três. Tem três. É, então registro que eu bom belar, né? Bom belar. O que é teu nome lá? O que é teu nome lá? Tem meu pau lá que eu já passei o tiro na volta. Olha a boca, mano. Vai tomar no cu, vai tomar no cu. O Thiago tá muito pistola, cara, não sei por quê. Pô, ele tá velho, cara. Ai, 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 ai. Tô bem, tô bem. Aí, tem um dos arquivos e um na cozinha da palmininha. É, um bem. Nossa, eu fui estunado. Socorro, socorro, galera. No cu. Fira um fome, hein, ô. É, eu tô acostumado, cara. Ô, Titi. Ai, ai, ai. Pô, Titi, eu dei a calça que tinha um na cozinha da palmininha, velho. Eu sei, só que eu achei que ele... Só que ele tava na cozinha quando eu vi. Só que ele foi dançando. Eu tô quanto? 1 barra 4? Tô batendo o recorde. Ah, mano, que isso, velho. Caralho. Caralho. Não pega o redshot, mano. Eu tô botando o áudio aí, velho. Nossa, Liz. Pô, velho, eu tô gravando, mano. Qual foi, cara? Eu tô gravando, mano. Qual foi, cara? Esse mal é pica, cara. Ih! Olha o 4 de recorde desse mal. Eu gostei de ver os caras botando o flank aí no meio da... Taren, vamos Taren. Aí, Taren. Faz buraco aqui, alguém que tem a todos? Ou qualquer coisa. O que ele quer, cara? O que que esse moleque fica? O que que seu BlackB? Vamos se mutar aí, cara. Tá saindo som do teu jogo na gravação, mano. Vamos se mutar, velho. Pô, pesado. Muta ele, velho. Fazer buraco aonde, Titi? É, ali onde tem a janela que nego entra, aí tu faz buraco ali do lado pra conseguir pegar eles de lado. E é isso. Pega de lado, pega de quatro. Ih, 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 ih. Ih, ih, um saiu. Só vamos. Vamos ganhar aberta. Bom. Já fez um buraquinho ali, Thiago? Um buraco eu não entendo de novo. Não, não fez errado. É aqui, ó. Boa, tio. Boa! Boa, tio. Boa, tio. Boa, tio. Ai, que contigo. Boa, tio. Ai, caralho. Rebondo um novo carregador. Preparou? Ai, beleza. Ai, beleza. Não, calma, Tio. Não vou nem pegar, não. Não, para, para. Quem é que tá tirando em mim, mano? Porra. Tá trohando demais. A live. Não, essa vez eu não fiz nada, essa vez eu não fiz nada Eu não fiz nada, que foda Ah, delega, 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 que que eu fiz? Quero saber só isso Eu falei que foi tu, cara, eu tô falando que tá foda O Titi tá falando O Titi tá falando isso e eu ia Caraca, eu não tô ouvindo nada, cara Vou mutar o Tari É o Tari, então Porra, não é foda, né Aí, melhorou pra cacete O cara fica jogando casa com terrorista no volume máximo Caralho Cala a boca, Tari É horrível Mano, tem um cacete Dá pra ouvir pelo eco dos outros, cara Cala a boca aí, cara Tu tá jogando, nem jogando de picar, porque tu é um lixo É, tá um inimigo Foi o Capitão Muito bom, mano, TK Com a tela toda estranha Ó, vamo, o clã É nosso, é nosso, é nosso É nosso Ah, velho, eu tô meio TK no finalzinho ali Alguém pra TK rádio Vamos ganhar, vamos ganhar Vamos ganhar, vamos ganhar Vamos ganhar, que o Thiago já tá pistola O Thiago já tá pistola É, o Thiago tá pistola a toa, mano Ninguém fez nada Tá gravando essa, Thiago Que isso Eu vou de velho, bota lá, arranque de que pistolei. O seu drone achou uma bomba. Então, pague um boquete. Opa, a gente tem... Boa, boa. Eu não tô vendo o cara que eu tenho que ver de fim, galera. Vai subir aí, tá? Não guarda você não, cara. Mano, não faz isso, velho. Não toma flag, mano. Não é nem pelo jogo, né? É, caralho, eu não conheço Spotify fora Xbox aí, não. Ah, eu tô no B&B também. Boa. Caraca. Não, ganha essa aí, ganha, ganha essa aí. Tá bonito ainda, eu confio. Para, mano! Thiago tá ficando pistola, hein? E aí, e aí, e aí. Moral, cara, se continuar eu vou sair dessa porra essa partida. Não, não, vai sair não. Vai sair de porra nenhuma, não. O que que tu tá escutando o cara bacana, velho? Vai lá, vai lá, vai lá. Sei lá, eu não sei o que eu vou falar, eu só falo com você. Foi difícil. Aí, aí, calma aí, velho. Vamos lá, vamos lá. Não, não, não. Pra ganhar, pra ganhar. Tem bando, é só explodir o sapão e o resto vocês fazem. Thiago, o Nisse já dronou. Tá limpo ali. Ele vai até entrar, ó. Desistiu. Ele vai dronar de novo. Mistrai os três. Tem um dron do eco aqui no corredor, mano. Tinha um dron do eco no corredor, sim. Aí, tá no corredor ainda. No final do corredor. Pode destruir o sapão no corredor. Tem um dron do eco, porra. Boa, ó. Ai, caralho. Tem alguém em cima? Boa, destruiu o dron do eco. Mas tem no corredor, tem no corredor aí de cima. Caralho, tem nem o saco, velho. É, ele não destruiu o dron do eco. Moral. Eu destruí sim, cara. Eu destruí o dron do eco, porra. Ah, então a gente destruiu e aqui tava bugado, porque o Thiago já tinha tomado coisa. Eu achei que ele tinha tomado depois, e é nóis. Passou um, acho que ainda pra frente, horror. Tem um cara aí em cima. Acho que tá na minha. Boa, que mira. Boa, Thiago. Esse daí eu tenho o sapão. Veja esse que tu conseguiu marcar aí. E a claimer tu pode colocar ali na escada. Pra ninguém tirar. Sério, Ubisoft? Porra. Boa, garoto. É de vocês, é de vocês. Calma, garoto. Acho que tá atrás de tu aí. Cudeu. Isso, tá aí. Tá na tua direita. Não, esquerda agora. Tá ali ou não é o sapão do copo? Isso. Veio a calça. das forças inimigas. Boa, Thiago. Vem porra. É nóis. É nóis. É isso aí. Mais uma parte do Arranca de um canal novo jogo. Com o Thiago Pistola. Fug do Avelar. E é isso aí. Valeu. Tchau. Tchau.